Oi amigo, estou brincando com minha bolinha. Me chamo Simba, sou um xoxou. No momento, estou sozinho, mas isso não é problema para mim. Sou um cachorro bem independente. Isso não quer dizer que eu não goste de ficar perto dos meus donos. Sou apegado a eles e gosto de brincar, mas não exijo muita atenção deles não. Na verdade, sou bem discreto, dificilmente eu dou latidos, sou muito tranquilo. Minha aparência não é nem um pouco discreta. Sempre chamo a atenção das pessoas quando estou passeando. Como você sabe, tenho a língua azul. Além disso, minha juba faz algumas pessoas dizerem que pareço um leão. Hum, até parece. Detesto gatos, ainda mais os grandes. Você não acha que pareço com um leão, né? Você não acha que pareço com um leão.